Olá amigos, nossas saudações cordiais, estamos aqui mais uma vez para fazer uma reflexão com respeito a nossa doutrina espírita e hoje nós vamos fazer alguns raciocínios sobre na terra não só justiça, mas misericórdia também. Nós usaremos como base os comentários de Allan Kardec a resposta número 171 de O Livro dos Espíritos, quando ele vai perguntar em que se funda o dogma da reencarnação e os Espíritos respondem na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos. E no comentário Kardec vai escrever que todos os Espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizarem novas existências, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, é interessante a gente observar essa questão e o comentário de Kardec, porque muitas vezes imersos no pessimismo, por conta da gente mergulhar muito nesse fluxo pernicioso de informações desencontradas, pessimistas, negativistas, a gente é levado a concluir que a Terra é um vale de lágrimas, que é uma região de trevas e desespero, que é um inferno, que o próprio inferno já está aqui no planeta. Outros que acabam dementados pelo prazer, dizem que é apenas um momento de gozo, um recanto de delícias. Outros acham que viver é uma punição, que é pagar um alto tributo à vida. E os mais oportunistas, que é aproveitar o favor da oportunidade, ou seja, aproveitar as ocasiões que a gente tem para tirar vantagem sobre os outros, para poder se dar bem, como a gente fala no popular. Na obra Espírito e Vida, pelo Espírito Joana de Ângeles, a Veneranda Estrutora nos faz refletir que a carne é apenas uma porta de renascimento. É uma concessão da divindade para a construção da nossa felicidade. Então, a Terra não é um balneário, em que a gente está de férias, de férias da escola, de férias do trabalho, apenas para os nossos divertimentos. É um educandário, é uma oficina, onde a gente vai formando os valores e afirmando as expressões superiores para a vida maior. E enquanto nós estamos aqui, nós não somos exatamente castigados, mas nós estamos em busca da nossa redenção. Só que muitos, ao invés de observar oportunidades, ficamos estarecidos perante a dor e mentalizamos, vitalizamos as arbitrariedades humanas, as vicissitudes e as dificuldades, tomando isso por generalidade. Mas, ao lado da crueldade, da violência, que a gente também não pode ter uma visão essencialmente romântica, a gente não pode se alienar, a gente sabe que o mundo ainda é um planeta de provas e expiações e o mal ainda predomina. Mas, ao lado da crueldade e da violência, também tem muita fraternidade sendo feita. E o mal ainda predomina porque o nosso bem ainda não é suficiente para ser a maioria. Então, a gente tem aqui uma excelente oportunidade de trabalho e de refazimento de nós mesmos e dos outros. Então, as experiências carnais, mesmo bafejadas pelo sofrimento, e muitas vezes o sofrimento também é a dor, como diz o Espírito Amigo em Evangelho II do Espiritismo, a dor é uma bênção que Deus enviou aos seus eleitos. A reencarnação não é só justiça, mas, sobretudo, misericórdia. Misericórdia porque muitos de nós não mereceríamos a situação pela qual a gente passa hoje, de estar vivendo uma pandemia com a bênção do entendimento da imortalidade da alma pela doutrina espírita, por exemplo. Misericórdia porque muitos de nós não mereceríamos uma família. Deveríamos ter vindo órfãos ou em meio a uma situação completamente controversa. E estamos aqui reencarnados no Brasil, que não obstante todas as coisas que podem ser ditas ao seu respeito, tem o Estado laico, tem uma certa liberdade de expressão, sobretudo religiosa, emancipação feminina. Imagine as mulheres hoje reencarnadas no Brasil, se tivessem reencarnado no Oriente Médio ou num ambiente em que até a capacidade de expressão não pudesse ser realizada a contento, o quanto que isso também comprometeria, em termos de sofrimento, a nossa experiência sobre a Terra. Então, muitas vezes, a gente tem mais do que merece por misericórdia. Mas a gente reage, a gente reluta a esse entendimento. A gente acaba reafirmando aquela ideia que nós renascemos, assinalados pela aflição e desventura, mas a gente precisa aguçar os nossos ouvidos para poder registrar o entendimento mais preciso. Se nós vivemos muitas existências de uma mesma vida, a gente precisa entender que o nascer de novo é o mecanismo da justiça divina, sim, mas uma justiça que é amor, que é caridade, que é misericórdia, para que nós possamos ensaiar o nosso processo evolutivo e a nossa estada no bem agora, nesse período conturbado que a gente está vivendo, nesse período tumultuado. Muitos de nós gostariam, até por conta da ilusão do processo evolutivo, porque a gente romantiza o autoconhecimento, a gente romantiza o processo evolutivo, a gente acha que o ideal seria que todos esses movimentos se dessem sem dores, mas a gente sabe que isso não é possível, que é justamente as pressões que forjam o nosso caráter, assim como são as pressões que vão formando aquelas constituições das pedras preciosas que depois vão ser ali escavadas e postas numa bateia para poder retirar os cascados. Então, do mesmo modo, nós também precisamos entrar num cadinho purificador para que a gente possa se acrisolar, para que a gente possa se purificar. Então, é no meio da pandemia mesmo, é em meio às vivências de luto, sim. É sendo frustrado, é sendo coarctado, é tendo a nossa liberdade temporariamente constrangida que a gente cresce. E a gente precisa naturalizar esse processo para o nosso próprio adiantamento. As beatitudes, as bem-aventuranças vêm depois. Depois da formação desse conhecimento, depois da gente ter vivido o espírito do serviço de modo infatigável, perseverando até o fim. Recordemos que os maiores mártires do cristianismo primitivo não puderam se evadir do testemunho desafiadorzíssimo, do testemunho levado às últimas circunstâncias. E nós, guardadas as devidas proporções, por que quereríamos nos evadir das nossas provas? Então, o planeta Terra não é um vale de lágrimas. É uma oportunidade imperdível, maravilhosa, maravilhosa, inestimável, para que a gente possa crescer aos olhos de Deus, para que a gente não se apresente ao Pai como rascunhos imperfeitos, mas como uma obra luminescente, criados a sua imagem e semelhança. Então é isso, meus amigos. Esperando que tenha sido de alguma sorte útil. até a próxima, se Jesus assim permitir.